Aplausos Vamos lá Se quiser Sua mar eu susto Se quiser Beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje, por ciúme ou por despeito Acha-se com o direito de querer Me humilhar Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morta Pra mim morrestes Estou morta Também Não compreendeste o sacrifício Não compreendeste o sacrifício